Gatinho e a manhã Fala de uma vez ao meu amor Não aumente a minha dor Você sabe quanto quero e quanto te desejo Um verdadeiro amor não pode terminar assim Deu vontade a te agarrar e te roubar um beijo É tão real o nosso amor O encanto não quebrou Sai a me deixar sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Abra essa porta, não seja criança Já me cansei de te dizer Melhor amor de quem perder Eu sei Gatinho e a manhã A noite cai o frio, chegue você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero um beijo seu e você só me vira as costas Fala de uma vez ao meu amor Não aumente a minha dor Você sabe quanto quero e quanto te desejo Um verdadeiro amor não pode terminar assim Minha vontade é te agarrar e te roubar um beijo É tão real o nosso amor O encanto não quebrou O encanto não quebrou Sai a me deixar sozinha chorando Sai do meu quarto, por favor Você me desprezou Você me desprezou Abra essa porta, não seja criança Já me cansei de te dizer Já me cansei de te dizer Melhor amor de quem perder Você A noite cai o frio, chegue você nem me toca Você tem mais Já me cansei de te dizer Obrigado.